Boa tarde a todos de novo, regressamos para a apresentação da comunicação O Papel do Arquivo Distrital, pelo doutor Paulo Mesquita Guimarães, que é atualmente o diretor do Arquivo Distrital de Vila Real. Paulo é licenciado em História, pós-graduado em Ciências Documentais, variante de arquivos, especializado em Ciências da Educação, autor de inúmeras publicações e artigos, assim como autor de diversas comunicações e conferências. Doutor Paulo Guimarães, por favor, comece a sua apresentação quando achar apropriado. Bom, obrigado Mário, boa tarde, ou se calhar para alguns bom dia ou boa noite, atendendo ao contexto em que nos encontramos, com transmissão via azul. Gostaria de começar por agradecer o vosso interesse em assistir a esta sessão e gostaria também, em forma de complemento à informação que sobre mim o colega Mário Santana teve a uma habilidade de transmitir, gostaria de vos dizer, conheço-me essencialmente como arquivista, trabalho no ativo distrital de Vila Real há já mais de 30 anos, a primeira metade dos quais como técnico superior de arquivo e a segunda já com funções de desfia, mas mantendo uma atividade técnica constante. Ora, os serviços centrais da Direção-Geral de Muitos Antigos e Bibliotecas lançaram o desafio de participar nesta Semana Internacional dos Arquivos com uma apresentação alusiva ao papel dos arquivos digitais, colocando em evidência a sua atividade e adaptação constante à evolução das necessidades do serviço público que presta. Agradecendo a oportunidade, e como é óbvio, abordarei essencialmente a realidade do arquivo distrital de Vila Real, mas que é, de resto, comum à maioria, se não mesmo à totalidade dos arquivos distritais portugueses. Para uma melhor organização da apresentação, decidi estrutural-a nas seguintes componentes. abordarei inicialmente a natureza jurídica dos arquivos distritais, seguidamente as suas competências, falarei depois nos recursos humanos do arquivo distrital de Vila Real, nos seus recursos materiais, nas instalações, nos equipamentos, na documentação, no tratamento técnico dessa documentação, nos serviços prestados e, finalmente, no público que servimos. O arquivo distrital de Vila Real é um arquivo público que integra a rede de arquivos de âmbito regional, dependentes da direção-geral do livro, dos arquivos e das bibliotecas, a DG Labo, a DG Labo, com natureza de unidades orgânicas flexíveis, da qual fazem ainda parte de arquivos distritais de Aveiro, Beja, Bragança, Castelo Branco, Ébora, Faro, Guarda, Liria, Lisboa, Porto Alegre, Porto, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo e Vista. Os arquivos de âmbito regional distribuem-se, portanto, pelas áreas dos distritos. São exceção a esta regra, essencialmente por razões históricas, os arquivos distritais de Braga e de Coimbra se encontram na dependência, respectivamente, da Universidade do Minho e da Universidade de Cúlpura. As competências dos arquivos distritais estão consignadas no Decreto-Lei 149.83, de 5 de Abril, que estabelece o regime jurídico dos arquivos distritais, bem como no despacho 9.339, de 2012, do Diretor-Geral da Direção-Geral de Livros e Arquivos e das Bibliotecas, que no seu ponto 5 enumera, em nove alíneas, as competências dos arquivos distritais. Note-se que algumas das alíneas englobam mais do que uma competência. Neste momento, não iria apenas referi-las, não descendo grandes comentários, até porque estas competências se materializam nos serviços que os arquivos distritais prestam e que, adiante, irei detalhar. Compete, então, aos arquivos distritais, proceder ao levantamento e ao diagnóstico do estado físico da documentação que são depositários e assegurar a implementação das políticas de preservação e conservação definidas pela DGV, pela nossa Direção-Geral. Proceder ao tratamento arquivístico da documentação que está à sua guarda e elaborar os respectivos instrumentos de descrição e pesquisa, também e sempre de acordo com as orientações da Direção-Geral. Promover o acesso aos fundos documentais, que são depositários, e assegurar, implementando sistemas de descrição e pesquisa e o acesso aos documentos, também e sempre de acordo com as orientações da nossa Direção-Geral. Asegurar a prestação de serviços de consulta, de reprodução, de certificação e de pesquisa sobre a documentação de que são depositários. Efetuar a verbamentos sobre a documentação incorporada, quando solicitados pelas entidades competentes. Garantir o cumprimento da legislação sobre comunicabilidade e sobre proteção de dados no acesso à documentação de que são depositários. Promover o conhecimento e a fruição do património arquivístico de que são depositários, bem como do existente na respectiva área geográfica, ou seja, o distrito, isto autonomamente ou em colaboração com outras entidades. Compete-lhe ainda prestar serviços de consultoria e apoio técnico, bem como apoiar a Direção-Geral na gestão de programas e na promoção de iniciativas e projetos na respectiva área de intervenção. E, finalmente, assegurar as incorporações previstas nos termos da lei e promover outras aquisições de património arquivístico de interesse. Como vêem, não é certamente por falta de competências que não se trabalha afincadamente nos arquivos distritais. Em matéria de recursos humanos, o mapa pessoal da Direção-Geral do Livro dos Arquivos e das Bibliotecas, para o presente ano, contempla, afetos ao arquivo distrital de Vila Real, 11 postos de trabalho ou em contrato de trabalho em funções públicas de tempo indeterminado, distribuídos da seguinte forma. Um chefe de divisão, dois técnicos superiores, seis assistentes técnicos e dois assistentes operacionais. À data, todos os postos de trabalho estão preenchidos. Em termos genéricos, o pessoal é empenhado, competente, muito experiente, contando a grande maioria, aliás, como eu, com mais de 30 anos de casa. Mas está envelhecido. Apenas um elemento tem menos de 50 anos, tendo 5 mais de 60. As faltas por motivos de saúde condicionam o serviço, colocando-lhe óbvios desafios de eficiência. Frequentemente, é necessário fazer o mesmo ou mais com os mesmos recursos. Esta situação exige um esforço de renovação dos recursos humanos, que não é tarefa fácil no contexto atual da função pública. A desejável colaboração de jovens tem apenas existido no contexto de estágios ao abrigo de diversos programas. Em matéria de recursos materiais, eu destacaria as ótimas instalações de que o arquivo distrital de Vila Real dispõe. Está instalado no edifício do século XVIII, reconstruído nos anos de 1986 a 1988, com o propósito de instalar a então biblioteca pública e arquivo distrital de Vila Real. Em 1997, viria a perder a componente de biblioteca pública, passando a designar-se simplesmente como arquivo distrital de Vila Real. Para além de uma área administrativa e dos espaços técnicos, nomeadamente a recepção de documentos, os gabinetes de trabalho e os depósitos de documentação, possui ainda espaços como uma sala de leitura com capacidade para 18 pessoas, uma sala de exposições com cerca de 100 metros quadrados, uma sala de formação para 20 pessoas, um salão nobre para reuniões e um auditório com capacidade de 105 lugares sentados. Ao nível das instalações, as principais preocupações prendem-se com a sua manutenção, contrariando o desgaste provocado pelos já 36 anos de utilização, bem como a rentabilização dos espaços para depósito de documentos. A necessidade de encontrar soluções de espaço para dar cabal cumprimento à legislação em matéria de incorporações tem levado a que alguns espaços do edifício sejam equipados com estanteria e convertidos em espaços de depósito de documentação. Ao nível dos equipamentos, destacaria a rede informática, que está devidamente protegida por uma UPS e que é constituída por tantos postos de trabalho, quanto os trabalhadores do arquivo. Para além do acesso à web via Wi-Fi, disponibilizam-se ao público ainda dois postos fixos na sala de leitura. Destacaria também os dois equipamentos de digitalização, principalmente o ScanMaster 1, que permite a produção diária de cerca de 3 mil imagens de documentos com formato até à 1. O arquivo digital de Vila Real possui também uma utilíssima câmara de higienização de documentos. O auditório e a sala de formação estão equipados com os sistemas multimédia necessários. A sala de exposições está também devidamente equipada, com iluminação regulável, suportes de parede, vitrines, bases para exposição de objetos, etc. Os recursos financeiros necessários ao funcionamento do arquivo digital são assegurados pelo orçamento da Direção-Geral do Livro dos Arquivos e das Bibliotas. No que concerne a documentação, resultado das centenas de incorporações concretizadas provenientes das várias instituições do distrito, o arquivo digital de Vila Real superou já os 5 mil metros, 5 quilómetros de documentação de estanteria ocupada. Com uma capacidade atual de incorporação a rondar os mil metros lineares, teremos que no futuro encontrar novas soluções de ampliação da capacidade de armazenamento da documentação. O arquivo digital de Vila Real possui 558 fundos documentais, sendo o seu documento mais antigo datado de 1472. Destacam-se, quer pela sua dimensão, quer pelo seu valor informativo, os fundos paroquiais, os notariais, os judiciais, os dos registros civis, os municipais, os fundos pessoais de família, o fundo do Governo Civil de Vila Real e o fundo da Santa Casa da Misericórdia também de Vila Real. Gostaria, e acho que bem a propósito, de fazer uma especial referência aos fundos documentais provenientes de doações particulares de pessoas singulares e de famílias, com evidente a relevância informativa e que, em boa hora, os proprietários decidiram colocar o nosso cuidado. Registe-se que a quase totalidade desses fundos particulares foram doados pelos seus proprietários, aceitando as condições propostas pelo arquivo digital de Vila Real e sem exigências de qualquer contrapartida. Sem qualquer exagero, ou sem exagero, podemos afirmar que o arquivo digital de Vila Real constitui um baluarte da memória coletiva, não só do distrito de Vila Real, mas também da própria região transmontana e altiduriense. Para além da informação e da memória, muitos dos documentos que preserva assumem-se ainda como garante de identidade e de propriedade. A preservação desta documentação, bem como a sua disponibilização pública, implica um prédio de tratamento técnico. Fruto da sua antiguidade, do seu uso intenso, do seu deficiente depósito e, por vezes, mesmo da falta de cuidado nas instituições de origem, a documentação é frequentemente entregue com sujidade e, até mesmo, às vezes, com pragas de necessidades. Por isso, a sua higienização, logo no momento de entrada, constitui uma preocupação sempre presente. Algumas espécies documentais apresentam também danos físicos ou processos de degradação, ainda evolução, que hoje contém sempre dispensados necessidades de cuidados de preservação. O arquivo digital Guilherme Alman faz restauro, socorrendo-se dos serviços centrais para o efeito e sempre que necessário. Procede também ao diagnóstico constante, permanente, do estado físico da documentação que é depositária e assegura a implementação das políticas de preservação e conservação definidas pela nossa direção geral. Uma vez incorporada, a documentação é organizada, ordenada e classificada, de acordo com as normas de orientações vigentes no universo da DGLAB. Com o objetivo de possibilitar um fácil e rápido acesso à informação, o arquivo digital de Guilherme Alman procede à descrição da documentação, também em cumprimento das normas de orientações vigentes, socorrendo-se da aplicação informática digitar. A descrição é realizada até o nível considerado o mais conveniente para cada caso. A título de exemplo, refira-se ao caso do registro de passaportes do Governo Civil de Vila Real, que foi descrito até ao nível do registro simples, permitindo a pesquisa pelo nome do requerente do passaporte. Tendo sido produzidos, na altura, 120 mil registros, constituiu um esforço enorme, que foi depois compensado pela eficácia com que se passaram a localizar os passaportes desejados. No passado, e antes da vulgarização da internet, o arquivo digital de Vila Real produziu e publicou vários instrumentos descritivos impressos, guias, inventários e catálogos. Com o triplo objetivo de preservação dos documentos originais, de preservação da informação e de possibilitar a sua leitura à distância, o arquivo digital de Vila Real desenvolve, há já vários anos, intensa atividade de digitalização de documentos. Ainda nos anos 80, do século passado, no contexto do acordo com o Estado português com a então Sociedade Genealógica de Utah, iniciou-se no arquivo digital de Vila Real o processo de microfilmagem da sua documentação paroquial. Essas imagens produzidas em microfilme foram posteriormente e recentemente digitalizadas. Depois, e já neste século, estabelecemos vários protocolos com a mesma sociedade, mas já com a designação atual de Family Research, para digitalização, não só de documentação paroquial, mas também já de documentação dos registros civis, documentação notarial e até documentação judicial. Desde o ano passado, e no contexto do plano de recuperação e resiliência, lançado pelo governo português, uma empresa está a proceder à digitalização de documentação notarial, estando contratualizada à produção de um total, para o nosso caso, de um milhão de imagens. Garantiram também o desenvolvimento do processo de digitalização de documentos, a aquisição de equipamentos próprios e a capacitação técnica na área dos nossos recursos humanos. Fruto de toda esta atividade, o arquivo distrital de Vila Real possui atualmente imagens digitais da sua documentação e ocupam já aproximadamente 70 terabytes de armazenamento. Exceção feita à documentação judicial, toda a documentação com cronologia anterior a 1900 encontra-se já digitalizada. E mesmo relativamente à documentação judicial, no âmbito do protocolo de colaboração celebrado com a Family Research, estão atualmente a ser digitalizados os inventários facultativos e os inventários obrigatórios com cronologia até o anterior a 1940. Também já se encontra digitalizada, parte substancial da documentação do século XX, com especial destaque para a documentação das conservatórias do registro civil do Distrito de Vila Real e do extinto governo civil de Vila Real. O arquivo distrital está empenhado na disponibilização para leitura online de toda a documentação digitalizada. Contudo, alguns constrangimentos selecionados com a velocidade da rede, que em breve julgamos estarão resolvidos, ou pelo menos minimizados, têm de certa forma condicionado o processo. E entre os serviços prestados pelo arquivo digital de Vila Real, destacaria eu os seguintes. A incorporação de documentos em condições legais para o efeito. A incorporação de documentos particulares provenientes de doações. A prestação de serviços de consultoria e apoio técnico-arquivístico às instituições do Distrito. Maioritariamente, esclarecimentos de dúvidas sobre aplicação de instrumentos legais e de boas práticas de gestão documental. O atendimento público presencial, entre as 9h às 16h todos os dias úteis. Apoio à leitura presencial, com orientação na pesquisa da informação e na leitura dos próprios documentos. Disponibilização pública da documentação, cumprindo a legislação sobre comunicabilidade e proteção de dados. A prestação de informações diversas, presencialmente, por telefone, por e-mail, a balcão virtual, etc. Disponibilização e atualização permanente do sítio web acessível em adbrl.dglab.gov.pt. Disponibilização de diversos serviços via balcão virtual, o CRAB, de consulta real em ambiente virtual, que é, de resto, o balcão eletrónico da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. Está disponível em cravo.arquivos.pt. E nele o público pode concretizar pedidos de reprodução, de consulta presencial, pedidos antecipados de consulta, de pesquisa, pedidos de informação, certidões e de abramamentos. E, talvez, no futuro, poderão ver a ser disponibilizados outros serviços. O arquivo digital de Vila Real disponibiliza também um portal para pesquisa de documentação e leitura online, acessível em digitar.adbrl.arquivos.pt, com ligação ao CRAB, permitindo realizar pedidos de certidões, reproduções ou consultas para os documentos pesquisados e selecionados. O arquivo digital procede ainda ao lançamento de abramamentos à solicitação das entidades competentes. Estes abramamentos são lançados essencialmente nos livros do registro civil, nos livros paroquiais e nos livros notariais. Asegura também o processamento de certidões narrativas ou integrais, sem suporte analógico, papel ou digital. O processamento de reproduções também suporta analógico, papel ou digital. Asegura a realização de pesquisas a pedidos dos utilizadores. Vem com uma transcrição de documentos também a pedido dos utilizadores. Cede as suas instalações a entidades terceiras, para concretização de eventos de caráter social, académico, científico, cultural, comercial, empresarial, turístico ou promocional. Promove a realização de eventos, blocos, conferências, mostras, documentais, etc. Principalmente com o objetivo de promover o conhecimento e a fruição do património arquivístico, não só do incorporado no arquivo distrital, mas também do existente na sua área geográfica de intervenção. Asegura a manutenção de uma exposição permanente, com mostra documental. Promove visitas guiadas, mediante agendamento prévio, principalmente ligacionada para as instituições de ensino. e procede ainda à publicação de instrumentos descritivos e de outro tipo de trabalho, agora exclusivamente online, mas no passado impressos com especial destaque para a revista de cultura, estudos transmontanos e durienses, que mantivemos durante vários anos. Alguns dos serviços prestados pelos nativos digitais têm custos associados, as reproduções simples ou certificadas, por exemplo, sendo outros serviços gratuitos, consulta de documentos, o apoio aos utilizadores presencial, as visitas guiadas, a pesquisa de informação até um determinado limite temporal, etc. A título de curiosidade, partilho convosco alguns números da nossa atividade relativos ao ano transato. Demos resposta a 4.071 pedidos de informação, realizamos 7.998 pesquisas, processamos 2.554 certidões, um número que compara bem com as certidões que são processadas nos nossos serviços centrais, produzimos 4.318 reproduções simples de documentos, efetuamos 3.429 digitalizações a pedido dos utilizadores, portanto, não está aqui englobada a digitalização sistemática, apenas a pedido dos utilizadores, afluíram à nossa sala de leitura 688 utentes e visitaram a nossa página web 29.514 visitantes únicos. O público do Arquivo de Estado de Vila Real é muito diversificado, quer o que se apresenta presencialmente, quer o que lhe acede de forma remódica. Esta diversidade justifica-se desde logo pela enorme variedade de motivações que estão na base do recurso aos nossos serviços, seja a realização de trabalhos académicos, investigação histórica, registro de propriedades, obtenção de nacionalidade, genealogias, finalidades legais, comprovação de direitos ou de obrigações e até, às vezes, a satisfação de meras curiosidades. Esta diversidade do público verifica-se a vários níveis. Ao nível letário, desde crianças de idade escolar até pessoas de idade já avançada. A nível profissional, procura no jeito de todas as profissões, talvez com alguma predominância de advogados, solicitadores, de investigadores. A nível de habilitação académica, desde ainda alguns analfabetos, felizmente cada vez mais raros, até doutorados e superespecializados. Diversidade ao nível da proveniência geográfica, com predominância óbvia para a nossa região, mas também de todo o país e do estrangeiro. A diversidade a nível de nacionalidade, aqui, claro, com a predominância lógica para a portuguesa, mas também de muitas outras, especialmente dos países de destino da imigração portuguesa, onde permanecem enormes comunidades, dos ou descendentes, nomeadamente e principalmente, diria eu, o Brasil. Finalmente, e em cumprimento das duas competências, o Arquivo Digital de Vila Real relaciona-se ainda com diversas instituições do distrito, das quais eu destacaria a Universidade de Trás-Montes de Alto Douro, a Diocese de Vila Real, as conservatórias do Registro Civil, os cartórios unitariais, os tribunais, as câmaras municipais. E pronto, resta-me agradecer a vossa paciência e espero ter contribuído para um melhor esclarecimento sobre o papel dos arquivos digitais e, em particular, sobre a realidade do Arquivo Digital de Vila Real. Ficaria agora disponível para prestar-nos os esclarecimentos que julgarem necessários. Caso prefiram, poderão também dirigir-me qualquer questão ou comentário através do e-mail que apresento aí paulo.guimarães arroba adbrl.dgelado.pt Obrigado. Então, muito boa tarde a todos. Queria começar por dar os parabéns à excelente apresentação que o doutor Paulo nos fez, que não é mais nem menos do que o trabalho do Arquivo Distrital de Vila Real, não é verdade, mas não sei se eu estava desatenta ou eu pergunto se tu referiste o número de recursos humanos que tens. deves ter referido e eu não devo ter fixado. Falei 11 pessoas ao todo, sim. Quanto? 11. 11 pessoas. Mas a dificuldade é aquela que eu referia, portanto, há cada vez um pessoal mais envelhecido e desses 11 é hábito ter 2, 3 com baixas prolongadas e, portanto, principalmente nas alturas de férias em que está também algum pessoal de férias nota-se alguma dificuldade e lá está aqueles desafios de eficiência de que eu falava. Sim. Muito bem. Paulo, eu gostaria de fazer a seguinte questão que é, se te dissessem assim, qual era a área que tu precisavas de um maior investimento neste momento para melhorar o desempenho do arquivo distrital, o que é que tu irias selecionar? Mais pessoal? Mais competências? Mais equipamento? O que é que, sei lá, numa amplitude vasta de necessidades que temos, o que é que tu porias no topo disto? Bom, eu durante a minha apresentação fui, nas várias vertentes, fui falando das dificuldades, falei no pessoal, falei também na questão das instalações, a pressão que temos tido em relação às incorporações já nos vai obrigando a criar aqui soluções de espaço, de converter espaços que antes estavam destinados a outras atividades e outras tarefas, serem colocadas gestantes e, portanto, esse é um ponto que nós, no futuro, não diria a curto prazo, mas a médio prazo vamos ter que resolver. Eu conheço a documentação que ainda está por incorporar e o espaço que cada vez é mais limitado, o espaço físico, e, portanto, esse vai ser um desafio. Mas, neste momento, se calhar, indo para a área da digitalização, que é aquilo que eu referi isso, a minha maior dificuldade neste momento, falei em 60 terabytes de imagens digitalizadas e que, obviamente, como sabem, ou seja, nos serviços centrais, nós temos que enviar através da nossa rede e essa limitação, às vezes, a pouca velocidade que temos na rede tem sido, se calhar, eu colocava essa como talvez a primeira prioridade, porque, comparando a documentação que eu já tenho digitalizada e aquela que poderia já estar disponível para a leitura online, se calhar, essa limitação, eu elegeria e colocaria no topo das prioridades. Sim, senhora. Então, considerarias isso o teu ponto crítico neste momento, correto? Neste momento, sim. Muito bem. Olha, eu não vou colocar mais questões, só apenas dar parabéns por todo o vosso esforço e deixo que outros colegas enfim, coloquem questões ou alguém do exterior. Muito obrigado, Paulo. Agradeço-se, faz ótimo. e aí e aí e aí